Olá, como está você? Olá, como você está? Bom, nós estamos aqui hoje para mostrar algumas palavras que a gente falou algumas vezes, algumas que eu tenho certeza que vocês conhecem, mas eu quis escrever e mostrar, ok? Então, hoje a gente vai mostrar essas palavras, vamos falar sobre apresentar alguém, que é o que a gente tem feito e eu estou super feliz, recebi vários vídeos, vários áudios de alunos se apresentando e eu vou colocar neste vídeo, ok? Se você não se apresentou, você pode se apresentar, manda um áudio, um vídeo para o meu WhatsApp, que o número sempre está aqui. Também aproveite, se você não é inscrito no canal, se inscreva, é só você apertar esse botãozinho que está aqui do lado, de direita da tela, se inscreva, dê um like se você gostar do vídeo, dê um dislike se você não gostar, está tudo bem, mas se você gostou o suficiente, dê um like, compartilhe com seus amigos, com a sua família, para que todos possam fazer inglês for free. Bom, nós vamos ter 90 aulas no total deste ensino gratuito. Vão ser nove blocos com dez classes cada uma. Eu já postei o primeiro bloco, que tem dez aulas, e nós estamos na aula cinco do segundo bloco, ok? A partir do bloco cinco, nós vamos estar falando muito mais inglês, vai ser muito mais conversação, vocês já vão ter conhecido várias palavras e a gente vai estar podendo conversar mais em inglês, ter alguns convidados, super, super legal. Quando a gente chegar no final do bloco nove, vamos ver o quanto que vocês aprenderam de inglês. Cada duas semanas também a gente vai fazendo alguma aula juntos, né? Online, live, ou fazer um zoom, igual eu fiz a semana passada, que foi super legal, fiquei super feliz. Então, é isso, esses são os recados. Eu escrevi algumas palavras hoje, também eu vou colocar para vocês o começo do verbo to be, a gente vai ver o presente, present, e os áudios dos alunos se apresentando, e também eu vou colocar essas palavras aqui no quadro que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente for falar de se apresentar, antes eu vou colocar um pequeno vídeo falando o que é se apresentar. Introduce yourself, ok? Tem essa explicação também. Bom, essas palavrinhas que eu acredito que na verdade você já conhece, mas eu quis escrever mesmo assim para fazer parte do nosso curso. No, quer dizer no, yes, que quer dizer sim. Então, falem no, yes, não é fácil, mas tem que saber. É simples. Eu coloquei aqui também para vocês verem yesterday, ontem, today, hoje, and tomorrow, amanhã. Ok? Vocês repitam. Yesterday was Saturday, today is Sunday, and tomorrow is going to be Monday. Tomorrow is going to be my daughter's birthday, and I'm going to make a video with her. Vai ser o aniversário da minha filha, a Sabrina, e a gente vai fazer um vídeo que ela vai falar alguma coisa. Tá bom? Vocês já conheceram a Nicole no vídeo que eu já postei a duas aulas anterior. Voltem e assistem as aulas. Na verdade, você conheceu meu marido e minhas duas filhas no começo, né? Quando a gente fez a apresentação sobre o English Class with my family. E agora cada um vai participando devagar, até que em algumas aulas elas mesmas vão dar as aulas para vocês. Então, uma outra coisa que eu coloquei aqui para vocês verem são good morning, bom dia, good afternoon, boa tarde. Então, vamos falar uma curiosidade aqui sobre o afternoon. A palavra after é depois. Ok? Significa depois. After. Noon. Você pode usar para falar que é meio-dia. Noon. Can we meet today at noon? Você vai marcar um encontro com alguém. À doze horas. Ao meio-dia. Então, afternoon significa que depois das doze não é mais morning. É afternoon. Ou seja, tarde. Evening, que vai ser depois das seis. E night. Então, deixa eu explicar uma coisa sobre evening e night. Bom, você chegou na casa de alguém. Ok? Alguém chegou na sua casa. E você vai falar good evening. Ok? Você não fala good night quando você chega. Você está assistindo um jornal, jornal nacional, algum na televisão. Quando o apresentador começa, ele fala good evening e começa a reportagem. Quando você vai falar tchau, que é a noite, você vai embora, você fala good night. Você está falando no telefone. Você está falando com o seu marido. Hello, honey. How are you? Yeah. E você vai embora e fala hi, ok, bye, good night. E você desliga. Na hora de você se despedir. Você pode usar a palavra night para falar. Vamos supor, você está falando que aconteceu um crime. Que hora que aconteceu? Foi de manhã ou à tarde ou à noite? Você pode falar it was at night. Aconteceu à noite. Mas quando você vai falar de um cumprimento, você vai cumprimentar alguém, você não vai falar quando você chega na casa, hi, good night. Não. Errado. Ok? Você vai falar good evening. Quando você for embora, você fala good night. Ok? Combinado? Então, vamos ver as outras aulas do dia de hoje. Good night. Agora são sete horas da noite aqui. Bom, então vamos falar sobre você se apresentar. Eu vou colocar nesse vídeo, nessa aula hoje, vários vídeos que, aliás, eu amei. Recebi de vários alunos que estão aprendendo como se apresentarem. Ok? Se apresentar, você apresentar a você mesmo, a gente em inglês fala introduce yourself. Ou você pode falar present yourself. As duas maneiras estão corretas. É mais usado, introduce yourself. Então, você está se introduzindo. Eu ainda... Bom, a gente viu algumas aulas aqui, uma aula, na verdade, no bloco anterior sobre pronome, que são os pronomes pessoais. E quando a gente entrar no bloco três, que a gente ainda tem umas cinco aulas para terminar do bloco dois, nós vamos entrar mais sobre o pronome possessivo e o reflexível. Reflexível, né? Yourself é um pronome reflexível. Ele significa de você mesmo, tá? Bom, eu tenho certeza que é uma curiosidade que eu vou falar, mas não vai ser tão curiosidade. Na verdade, não vai ser novidade, né? Porque, pelo menos, 99,90% de vocês, eu acredito que já sabem o que significa. Mas, vocês já viram muito esta palavra, selfie. Claro, né? Porque, hoje em dia, todo mundo take a selfie. Selfie é um retrato de você mesmo. Um portrait yourself. Você está tirando uma foto de você mesmo. Então, todo mundo, hoje em dia, principalmente para usar na internet, faz um selfie. Essa palavra selfie veio do self, ok? Selfie é de você mesmo. Você pode falar yourself. Eu não vou dar essa aula específica hoje, mas só para você entender mais ou menos o que você está fazendo. Você está se apresentando a você mesmo. Se a gente fosse traduzir, introduz yourself, é mais ou menos o que você está falando, tá bom? Oi, Vanda. Como você está? Meu nome é Adelino. Eu sou do Brasil. Agora, eu moro aqui em São Francisco. Obrigado por ajudar com meus imigas. Muito obrigada, eu muito aprecio. Obrigada. Oi! Meu nome é Arlete Black. Eu moro em Caçapava, São Paulo, Brasil. Eu adoro aprender inglês com o Vanda Kino. Eu espero que seja melhor o meu inglês. Olá! Meu nome é Álvaro Gil. Eu moro no Brasil, São Paulo, Guaratinguetá. Eu sou 52 anos. E eu trabalho no BASF. Ok? Tchau, tchau. Meu nome é Esther Plaza. Eu sou 64 anos. Eu moro no Cidade do Cidade. Oi! Meu nome é Marcia Simon. Eu sou 52 anos. E eu moro no Mines, Alemanha. Eu estudava inglês com a Vanda e a sua família. Obrigada, Vanda! Oi! Meu nome é Sandra Rosa Moreira. Eu sou 55 anos. Eu moro em Salvador, Bahia, Brasil. Tchau! Olá, Vanda! Meu nome é Daniela Freitas. Eu sou 38 anos. E eu moro em São Paulo, Brasil. Tchau, tchau! Oi! Oi! Como você está? Eu me introduzo. Meu nome é Antônio. E eu moro em São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil. Eu sou uma professora de Médio. Tchau, tchau! E é muito bom participar do curso. Oi! Meu nome é Vera Gil. Eu moro em Guaratinguetá, São Paulo, Brasil. Eu moro em 15 anos. Eu moro em 15 anos. Eu sou psicóloga. Tchau, tchau! Tchau, tchau!